RKA4JL – Olá, tudo bem, meu amigo ou minha amiga? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre a condução térmica, que é um fenômeno muito interessante que ocorre com sólidos, líquidos e gases, e que também é conhecido como uma das formas de propagação de calor. Mas, afinal, o que é a condução térmica? Bem, basicamente falando, a condução térmica ocorre quando um corpo ou sistema recebe energia em forma de calor em algum ponto do seu corpo, e aí, consequentemente, essa energia vai se propagar para outras regiões desse corpo através do movimento oscilatório das moléculas que formam esse corpo. Bem, é difícil de compreender isso, não é? Não tem problema, a gente vai começar do início, então. Bem, todos os corpos são formados por moléculas. Isso inclui eu, você, a cadeira que você está sentado ou sentada, e todos os corpos à sua volta. Ah, o ar que você respira também é formado por moléculas. De uma forma geral, podemos dizer que as moléculas estão em constante movimento oscilatório, ou seja, elas estão vibrando o tempo todo. Imagine aqui essa barra de ferro, ela é formada por moléculas que estão vibrando o tempo todo. Vou até desenhar essas pequenas moléculas aqui, tá? Imagine que elas estão vibrando, estão oscilando. Uma coisa interessante sobre a vibração dessas moléculas é que nós indicamos o nível de vibração das moléculas que formam esse corpo. Então, quanto maior for a temperatura do corpo, maior é o nível de vibração das moléculas que formam esse corpo. É até por isso que a gente costuma dizer que a temperatura é a medida do nível de vibração das moléculas de um corpo. Assim, quanto maior a temperatura desse corpo, maior vai ser o nível de vibração das moléculas que formam esse corpo. Então, se nós temos duas barras de ferro idênticas, mas com temperaturas diferentes, aquela barra que está com maior temperatura terá as suas moléculas vibrando mais. Por exemplo, vamos supor que essa primeira barra aqui está com uma temperatura de 20 graus Celsius, e essa segunda está com uma temperatura igual a 50 graus Celsius. As moléculas da segunda barra estão mais agitadas, ou seja, estão vibrando mais do que as moléculas da primeira barra. Conseguiu compreender aí? Está tudo certinho? Até aí está indo tranquilo? Beleza, o que eu falei até agora é o quê? Que a temperatura mede o nível de vibração das moléculas de um corpo. Assim, quando a temperatura de um corpo aumenta, as moléculas vão vibrar mais, vão vibrar com um nível de agitação maior. Agora, outra coisa que eu posso falar com você é que, pelo fato dessas moléculas vibrarem, elas possuem uma coisa chamada energia cinética. A energia cinética é a energia de movimento das coisas, incluindo as moléculas. Então, como essas moléculas estão vibrando, ou seja, se movimentando em torno de um ponto, essas moléculas possuem energia cinética. Ah, um detalhe, essa energia cinética está diretamente relacionada com a temperatura do corpo, porque quanto maior a temperatura, mais as moléculas vibram. Consequentemente, maior será a energia cinética de cada uma das moléculas que formam o corpo. Outra coisa bem legal também é que, como o corpo tem várias e várias moléculas, não dá para medir a energia cinética de cada uma das moléculas com muita facilidade. Então, por isso, utilizamos a ideia de energia interna de um corpo, que, basicamente, corresponde à soma das energias cinéticas de cada uma dessas moléculas. Assim, fica muito mais fácil medir a energia interna de um corpo, de um gás ou de um sistema, do que medir a energia cinética de cada molécula. Sendo assim, meu amigo ou minha amiga, a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura de um corpo e o número de moléculas que esse corpo possui. Bem, como assim? Vamos considerar aqui duas barras de ferro novamente. Só que essas barras, apesar de serem feitas de ferro, possuem massas diferentes. Vamos dizer que essa barra A aqui possui uma massa de 200 gramas e essa barra B possui uma massa de 400 gramas. Vamos considerar que as duas possuem uma temperatura igual a 30 graus Celsius, ou seja, as duas barras possuem a mesma temperatura. Bem, se elas possuem a mesma temperatura, então as moléculas que formam elas possuem o mesmo nível de vibração, certo? Como as duas barras são feitas do mesmo material, as moléculas que formam as duas barras são idênticas. Isso é muito importante, tudo bem? É muito importante aqui você se ligar que as moléculas dos dois materiais, das duas barras, são idênticas porque elas são feitas do mesmo material, beleza? Ok, vamos continuar aqui. Se as moléculas das duas barras são idênticas e se as duas barras possuem a mesma temperatura, a energia cinética de cada uma das moléculas tem o mesmo valor que a energia cinética de todas as outras moléculas. E isso para cada uma das barras. Porém, a barra B possui maior energia interna, já que a barra B tem maior número de moléculas, pois a massa da barra B é maior que a massa da barra A. Como a barra B tem maior número de moléculas, ela tem maior energia interna. Então, resumindo, a energia interna está relacionada com o número de moléculas que um corpo possui, e a temperatura desse corpo. Mas o que isso tudo tem a ver com a condução térmica? Bem, tem tudo a ver. Apesar de ter falado aqui com você que as moléculas de um corpo vibram todas da mesma forma, nem sempre é assim que acontece. Na verdade, tem materiais que têm a facilidade de que todas as moléculas vibrem com o mesmo nível. E mesmo que por um breve momento as moléculas de um corpo vibrem mais que as outras partes, rapidamente as outras começam a vibrar com o mesmo nível. Porém, existem outros corpos que não têm essa facilidade. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos compreender um pouco melhor aqui como que funciona a condução térmica. Bem, vamos considerar que temos aqui uma barra de ferro, sabe? Tipo a ponta de uma faca. Se a gente colocar a ponta da faca no fogo, essa região da barra que está em contato com o fogo vai receber energia em forma de calor desse fogo. Consequentemente, as moléculas que estão em contato com o fogo, que eu vou chamar aqui de região 1, vão vibrar mais e a temperatura dessa região vai aumentar. Mas o que acontece com as outras partes da barra de ferro? Bem, as moléculas que não estão em contato direto com o fogo, não vão receber essa energia diretamente. Mas elas estão próximas às moléculas que estão em contato direto com o fogo, nessa região aqui que eu vou chamar de região 2. As moléculas dessa região vão receber parte da energia vinda do fogo, mesmo que de forma indireta, já que elas estão próximas a essas moléculas aqui da região 1. Consequentemente, essas moléculas da região 2 vão vibrar mais, elevando a temperatura daquela região. As outras moléculas que estão mais distantes do fogo, nessa região aqui que eu vou chamar de região 3, estão distantes das moléculas que estão em contato direto com o fogo. Porém, estão próximas das moléculas que estão próximas às moléculas que estão em contato com o fogo, e que receberam parte da energia vinda do fogo, mesmo que de forma indireta. Como essas moléculas aqui da região 2 estarão vibrando mais, elas vão passar parte dessa energia para essas moléculas que estão mais distantes, que estão aqui na região 3. Bem, esse processo vai ocorrendo até que todas as moléculas da Farc estejam vibrando mais intensamente, com nível de vibração igual ou muito próximo ao nível de vibração das moléculas que estão em contato direto com o fogo, aqui nessa região 1. É até por isso que a gente costuma utilizar um cabo na faca, porque se a gente não utilizar esse cabo, provavelmente a nossa mão vai sentir a temperatura da barra de ferro aumentando e, consequentemente, ela vai se queimar. Mas deixe isso daí para a gente conversar no próximo vídeo, tudo bem? Enfim, todo esse processo que eu falei aqui com você recebe o nome de condução térmica. Eu não posso deixar de falar com você que a condução térmica é o processo de transferência de energia através de um meio material. Sendo assim, a energia térmica, ou calor, se propaga de partícula para partícula do meio, mas sem que haja o transporte de matéria, já que as moléculas não saem do lugar, elas apenas vibram mais. Há um detalhe, a condução até ocorre nos líquidos e gases, como falei com você aqui no início desse vídeo, mas quem realmente realiza uma condução com eficiência são os materiais sólidos. Mas todos eles? Na verdade, não. Existem materiais que são bons condutores térmicos e materiais que não são tão bons condutores. Esses, inclusive, são chamados de isolantes térmicos. Bem, apesar da condução ocorrer nos líquidos e gases, ela é mais eficiente em materiais sólidos. E, por falar nisso, em relação à condução térmica, nós podemos classificar esses materiais em dois tipos, maus condutores térmicos e bons condutores térmicos. Mas qual é a diferença entre eles? Bem, os maus condutores térmicos, que também costumam ser chamados de isolantes térmicos, conduzem muito mal o calor através do processo de condução térmica. Já os bons condutores térmicos são aqueles que conduzem muito bem a energia térmica através desse processo. O legal é que essas propriedades de condutividade são apresentadas matematicamente através de um valor numérico chamado condutividade térmica do material. E quanto maior for o seu valor, maior será a condutividade térmica de uma determinada substância. A condutividade térmica é medida em joules por segundo dividido por metro vezes Kelvin. Ah, não podemos esquecer que joule é a unidade de medida de energia, ou calor. O segundo é a unidade de medida de tempo. O metro é a unidade de medida de distância. E o Kelvin é a unidade de medida de temperatura. Bem, vamos observar aqui uma pequena tabela que nos mostra a condutividade térmica de alguns materiais. Por exemplo, a prata possui 426 joules por segundo por metro Kelvin. Já o cobre tem uma condutividade térmica igual a 328 joules por segundo por metro Kelvin. O ferro possui uma condutividade térmica igual a 80,3 joules por segundo por metro Kelvin. A água possui algo em torno de 0,79 joules por segundo por metro Kelvin. E a madeira tem algo em torno de 0,12 joules por segundo por metro Kelvin. Ah, olha só, o ar, que é um péssimo condutor de calor, possui uma condutividade térmica igual a 0,026 joules por segundo por metro Kelvin. Repare, meu amigo ou minha amiga, que dentre os materiais que eu apresentei aqui, a prata possui a maior condutividade térmica. Então, ela é um ótimo condutor de calor. Enquanto que o ar é um péssimo condutor de calor, já que possui a menor condutividade térmica dentre essas substâncias que eu mostrei para você. Ah, uma outra coisa também que é muito importante falar aqui com você, é que a condutividade térmica diz para a gente o quanto de energia térmica que é conduzida por segundo para cada um metro de material e um Kelvin de temperatura. Dessa forma, podemos ter uma expressão matemática para determinar o quanto de calor que é conduzido de um ponto a outro a cada intervalo de tempo. Ou seja, o calor que a gente representa com a letra Q, dividido pelo intervalo de tempo que a gente representa com as letras ΔT, é igual à condutividade térmica do material que a gente representa com a letra K, vezes a área da seção reta do material, ou seja, a área na direção perpendicular em relação à direção que o calor está se propagando, e normalmente a gente representa essa área com a letra A, e isso vezes a diferença de temperatura entre dois pontos. Olha só, a gente costuma representar a temperatura com a letra T maiúscula, mas você vai ver em muitos lugares que normalmente a temperatura é representada com a letra θ, que é uma letra grega, e ela é utilizada muitas vezes para que você não confunda temperatura com o tempo, tudo bem? Aqui em nossa aula, eu vou usar o T maiúsculo para temperatura e o T minúsculo para tempo, beleza? Bem, mas vamos lá, eu coloquei aqui também TA e TB, indicando que são as temperaturas em um ponto A e em um ponto B. Tudo isso aqui dividido pela espessura do material, ou seja, o comprimento entre os pontos A e B. Muito legal essa relação, não é? Ela é inclusive chamada de lei de Fourier, e a partir dela podemos determinar o quanto de calor que é conduzido de um ponto a outro do material a cada um segundo. Diga-se de passagem, a relação calor por temperatura é chamada de fluxo de calor. Então, quando realizamos esse cálculo, estamos determinando o fluxo de calor em um material. Por exemplo, vamos imaginar que uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius, ou 293 K, e encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, ou 303 K. por uma janela retangular de vidro de 0,008 metros de espessura e uma área de 1,5 metros quadrados. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,80 J por segundo por metro Kelvin, qual é o fluxo de calor que ocorre nessa janela? Bem, inicialmente, utilizando a lei de Fourier, nós podemos determinar esse fluxo de calor. Mas antes de determinar o fluxo de calor, eu quero perguntar aqui para você, qual é o sentido do fluxo de calor? Ou seja, a energia em forma de calor está fluindo da sala para o estúdio ou do estúdio para a sala? Bem, como a temperatura na sala é maior que a temperatura no estúdio, o calor vai fluir da sala para o estúdio, já que o calor sempre flui daquele ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Agora, vamos continuar aqui resolvendo o problema e determinar o fluxo de calor. O fluxo de calor é igual a K vezes A vezes a temperatura em B menos a temperatura em A, dividido pelo comprimento da janela. Há um detalhe, tá? A temperatura aqui em B é a temperatura na sala vizinha e a temperatura em A é a temperatura nesse estúdio. Vamos lá, substituindo os valores, a gente vai ter aqui que K é igual a 0,8, a área é igual a 1,5, a temperatura na sala vizinha é igual a 30 e a temperatura no estúdio é igual a 20. Tudo isso aí dividido por 0,008, que é a espessura da janela. Aí você deve estar fazendo uma pergunta agora. Professor, por que foi usado aqui a temperatura em graus Celsius e não em Kelvin? Bem, meu amigo ou minha amiga, como nós estamos fazendo aqui uma diferença de temperatura, a gente pode utilizar em graus Celsius ao invés de Kelvin, já que a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, todas as vezes que a gente estiver determinando uma variação de temperatura, nós podemos utilizar a variação de temperatura tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin. Já que como as duas escalas são centígradas, as duas escalas possuem a mesma variação de temperatura. Ou seja, se a temperatura variou 10 Kelvin, também sofreu uma variação de 10 graus Celsius. Então, por esse motivo que aqui na diferença de temperatura, eu utilizei em graus Celsius e não em Kelvin. Mas repare que se a gente tivesse feito a diferença de temperatura com as temperaturas medidas em Kelvin, a gente chegaria ao mesmo valor. Então, esse fluxo de calor é igual a 0,8 vezes 1,5 vezes 30 menos 20, que é igual a 10, dividido por 0,008. Bem, fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar a um valor igual a 1.500 Joules por segundo. Esse é o fluxo de calor dessa janela. Ou seja, transmitido 1.500 Joules de energia em forma de calor a cada um segundo, através dessa janela entre os dois ambientes. Bem, poderíamos determinar aqui também o quanto de calor que atravessa a janela a cada intervalo de tempo. Por exemplo, qual foi a energia transmitida em forma de calor através dessa janela em 1 minuto? Ou seja, em 60 segundos. A gente pode utilizar a expressão do fluxo de calor, que é igual a calor dividido pelo intervalo de tempo. Assim, a gente tem que o calor é igual ao fluxo de calor vezes o intervalo de tempo. O fluxo de calor a gente já tem, que é 1.500 Joules por segundo. Então, a gente vai pegar esse 1.500 e vai multiplicar com o intervalo de tempo, que é quanto? 60. A gente vai sempre utilizar o intervalo de tempo em segundos, porque a condutividade térmica foi medida em segundos. Então, a gente tem aqui 1.500 vezes 60, que é igual a quanto? É igual a 90.000. Então, em 1 minuto, 90.000 Joules de energia em forma de calor foi transmitido ou foi propagado através dessa janela. Mas, enfim, vamos continuar aqui agora, porque a nossa aula nem é para falar muito sobre esse cálculo, mas sim a diferença entre os bons condutores e os maus condutores de calor. Por isso, é importante que você saiba que quanto maior for a condutividade térmica do material, maior será o fluxo de calor e mais rápido o calor vai se propagar através do material. Isso é muito legal porque essas propriedades de condutividade térmica são muito utilizadas para construir utensílios e equipamentos para o uso em nosso dia a dia. Por exemplo, ao se construir uma panela, é preciso utilizar um material que tenha boa condutividade térmica, o ferro, por exemplo, pois o objetivo da panela é propagar o calor fornecido pelo fogo até o alimento, para que ele possa ser preparado. Agora, por que utilizamos cobertores de algodão em um dia muito frio? Porque o algodão tem baixa condutividade térmica e, por isso, ele dificulta a propagação de calor do seu corpo para o ambiente em um dia muito frio. Existem diversos outros equipamentos ou utensílios que utilizamos para ajudar a propagar o calor ou impedir a propagação de calor, e, dependendo do objetivo de cada um deles, vamos utilizar materiais com alta ou baixa condutividade térmica. Faça um pequeno exercício agora, liste diversos utensílios que você utiliza e faça uma pesquisa sobre a condutividade térmica da substância, ou seja, do material, de que esse equipamento é feito. E diga depois se faz sentido essa condutividade térmica para o objetivo principal desse material. Enfim, eu espero que você faça mesmo esse exercício, tudo bem? E aí E aí E aí